Hoje de manhã eu fui parado na Brite, na BR, pela PRF. O policial pediu o documento do carro e a minha habilitação e perguntou meu nome. Eu falei que é meu pinto. Ele foi logo me dando chute, bicuda, chute na costela, na cabeça. Me deu choque. Depois que eu desmaiado no chão, que ele foi olhar minha habilitação. E agora eu estou aqui no hospital, na UTI. Ele está aqui me pedindo perdão.